MÚSICA 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 Hora de cuidar dos nossos bichinhos de estimação. E é claro que eu estou aqui na Bicho Mania. Estou com a Dra. Marcele, hoje, que é clínica geral. E hoje, Marcele, vamos falar dos cuidados dos nossos bichinhos no verão, não é? Tu vai viajar com eles, leva pra praia. O que pode acontecer? O que é bom, né, sempre antes da gente pensar em viajar com o animalzinho, né? É trazer o médico veterinário pra gente fazer uma avaliação da condição de saúde desse paciente. Até se ele tem condições de viajar. Claro. Atualizar as vacinas, o protocolo de vermífalos, também produtos anti-pulga e anti-carrapatos, né? Que a gente sabe que na praia vai ter uma maior incidência, né? Sempre bom cuidar em relação ainda na praia, né? Que na verdade, o indicado é o animal não ter contato com a areia, né? Porque esse contato pode predispor a conjuntivite, a dermatitis, a infecções no ouvidinho, né? E às vezes você pensa que tu tá fazendo um bem pro animal, né? Isso, exatamente. E acaba prejudicando ele, né? Acaba prejudicando. Principalmente esses animais que já tem alguma alteração de pele, né? Claro. Que dá uma dermatopatia. Eles vão ser animais mais sensíveis. Sempre pra cuidar também a exposição ao sol, né? Nunca esquecer das almofadinhas dos animais, né? Que é a temperatura do chão, a temperatura da areia, pode lesionar, pode machucar. E o que que tu sugere? Molhar? O ideal é assim, ó. Tem um lugar, né? Se vai levar. Porque acaba que o proprietário acaba levando, que é o irmãozinho junto, né? Tem um lugar com uma sombra adequada pra ele, a água disponível. Priorizar o uso do protetor solar, principalmente no focinho, nas pontas das orelhas. É como se fosse a gente tem o mesmo contato, não é? É como se fosse a gente. Tem que ter todo cuidado, igual principalmente com esse bebêzinho que não sabe que tá ali. O parceiro se diz uma coisa. É muito comum quando a gente vai pra praia, tu acabar... Pela facilidade de casa, banheira, água, tu acabar dando banho ali mesmo. Sim. Que cuidado você tem que ter com esse banho? Precisa secar? O que tem que fazer? É, o ideal é isso mesmo, né? É os proprietários se preocuparem em realizar o banho no animal. Principalmente pensando em tirar a areia, tirar o banho de sal, né? Dar um banho de água doce, que a gente chama, pra diminuir um pouco essa areia que fica no animal, que pode predispor a dermatite, né? O banho, o ideal é sempre banhar e secar. Principalmente os animais de raça de pelo louco, né? Mesmo aqueles que insistem em entrar na piscina, que tem uns que amam, né? É, assim, tem animal que tem maior predisposição e alterações na pele, né? Esses a gente se preocupa um pouquinho mais. Mas tem alguns animais com o pelinho mais curto, né? Que não vai predispor a uma dermatite, mas assim, é sempre bom ter os cuidados, né? Pra evitar esse tipo de quadro. É, então assim, ó gente, isso é coisa séria, não é brincadeira. O animalzinho de estimação, ele não está ali só pra enfeite, não é? Isso. A gente tem que ter todos os cuidados necessários com ele também, não é, Marcelo? Isso, porque às vezes a gente fica naquela motivação, né? De, ah, olha, vários pra praia, mas tem que ter uma série de cuidados igual tem que ter os nossos, né? Ah, sem dúvida. A gente também, essa parte de passar pro detor solar, cuidar do sol, eles também é transferir um cuidado que a gente já deve ter conosco, né? E dar pros animaizinhos também. Pois é, e se você fica aqui em Porto Alegre, tem uma bicho mania 24 horas pra atender, não é? Isso, isso. Isso é uma tranquilidade pra gente. Sabe, Marcelo, que faz dois anos que eu conheci a bicho mania e foi num carnaval que eu passei aqui em Porto Alegre e eu precisei de uma urgência pro meu cachorrinho e vim aqui na bicho mania e nunca mais saí, porque eu fiquei encantada com essa clínica, com o profissionalismo de vocês, com a competência de vocês e com o carinho com que vocês tratam tanto os nossos animaizinhos quanto os donos dos animaizinhos porque a gente vai pra casa de coração apertado quando precisa deixar, né? E eles têm, assim, uma tensão, gente, que vocês não têm noção. Pra mim, assim, a bicho mania foi um presente que a gente ganhou porque a gente sempre foi muito bem recebido aqui. Os nossos cãezinhos, pra tu ter uma ideia, quando a gente diz, vão pra bicho mania, eles saem correndo dentro do carro. E isso, pra gente, é muito bom porque é como a criança quando tu leva na escola, não é? Tu sabe que se o bichinho quer ir é porque ele sabe que ele é bem tratado e bem cuidado, não é, Lacelly? Eu acho que esse é um dos principais motivos, né? Que a gente se encoraja, assim, a cuidar dos animais e a gente também se colocar no lugar do proprietário. Com certeza. A gente também gosta de ser bem tratado, bem cuidado. A gente sabe que o proprietário vai sentir falta em casa, né, do seu animalzinho. Então a gente tenta sempre se colocar no lugar dele pra fazer o nosso melhor possível, né? Eu acho que esse é o objetivo de todo veterinário e de todos os vetos aqui da clínica se preocupam bastante com isso. E aqui na bicho mania, isso aqui, gente, é um mundo porque eles trabalham com a melhor tecnologia, não é? Os equipamentos são maravilhosos pra cuidar dos nossos bichinhos. Tu traz aqui, tu fica descansado. Isso, a gente tem a internação, né, 24 horas, a gente tem vet 24 horas, tem os procedimentos cirúrgicos, tem o bloco, a gente tem disponibilidade do paciente vir aqui fazer raio-x, fazer outra sombra, fazer exames de sangue. Então a gente consegue ter um bom suporte pra esse paciente e pro proprietário, né? Não precisar ficar se deslocando pra cada exame que vai necessário ser realizado. Então a gente fica contente de poder oferecer esse serviço pra vocês. Pois é, e a bicho mania, ela fica num local, assim, que é muito de fácil acesso, que é aqui na Dom Pedro II, quase esquina com a Cristóvão Columbo, qual é o número aqui, Marcele? É 1241. 1241, tem estacionamento na frente, então é muito seguro pra chegar e 24 horas de atendimento. Hoje o recado foi direto daqui, da bicho mania, com a doutora Marcele, que é a primeira vez que está aqui comigo, mas vai ser a primeira de muitas, né Marcele? É que sim! E siga as dicas da doutora!